Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o banco com o melhor aplicativo de celular para se usar. Qual banco, pode ser digital ou banco tradicional, qual deles leva vantagem com o seu aplicativo de celular? Será que eles estão preparados para trazer essa ferramenta para o celular? Vamos ver então o nosso vídeo de hoje, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui agora no nosso canal. Gente, nós temos aqui hoje diversos bancos que tem o aplicativo de celular e você pode fazer praticamente tudo nessa ferramenta. Então nós temos o Bradesco que você pode fazer pelo celular, temos o Banco do Brasil, temos a Caixa Econômica, temos o Itaú, temos o Santander, temos os bancos digitais, o Inter, o Banco Next, temos também agora o Agibank, tem o Solvisa Direto, temos vários, não tenho o que falar desses bancos digitais, o Banco Original. Então tem vários bancos que trabalham com o aplicativo, onde eles disponibilizam uma ferramenta que é praticamente fácil de usar e onde você pode desenvolver o seu trabalho pelo celular. Então eu vi aqui alguns aplicativos, eu uso praticamente todos. Então de todos realmente, quando eu analiso aqui a grosso modo o que o aplicativo faz, quando você pega o Banco do Brasil, por exemplo, pode ser do varejo, pode ser o exclusivo, pode ser o estilo. No aplicativo você pode falar, no caso do estilo, do Banco do Brasil, com o gerente pelo celular, através da ferramenta, um chat que você coloca lá e você fala com o seu gerente. Então eu achei interessante essa ferramenta do aplicativo quando você loga com a sua senha e login. Você pode usar empréstimo, você pode comprar capitalização, simular uma previdência, simular uma casa, comparar investimentos, você pode fazer um crédito de carro, um crédito pessoal, um CDC, transferir dinheiro da conta corrente para outros bancos, você pode transferir limites do seu CDC para cartão, um cartão para o CDC, teu limite para o cartão e por aí vai. Você pode fazer N serviços do Banco do Brasil pelo celular. Então eu achei a ferramenta do Banco do Brasil em outros mais. O Banco do Brasil eu achei uma ferramenta muito interessante comparado com outros bancos, que está aí há muito tempo. Por exemplo, o Bradesco, ele desenvolveu há pouco tempo o seu aplicativo com o que ele tem hoje, mas ainda não é perfeito. O Santander também desenvolveu agora todas as ferramentas agora, mas também ainda tem muito a crescer. O Bradesco não tem um chat ainda pelo celular como tem o do Banco do Brasil. O Santander também não tem. O Itaú muito menos. A caixa econômica piora ainda. Então, desses bancos tradicionais, o que leva vantagem na minha avaliação, seja ele o varejo, o exclusivo ou o estilo, o Banco do Brasil, uma vasta quantidade de produtos pelo celular que os bancos não têm. Então, para mim, o número um é o Banco do Brasil, seja ele qual for a modalidade. Logicamente, ser um estilo leva uma vantagem maior, porque você tem aí o chat com o seu gerente. No demais, o Banco do Brasil tem uma quantidade de produtos que você pode comprar, que você pode simular, que você pode pedir pelo celular. Em seguida, eu vejo aí os bancos tradicionais. O Banco Santander, que também deixa você simular o empréstimo, cartões, você só lista pelo aplicativo. Então, eu acho interessante também o aplicativo do Santander. Em terceiro, eu vejo o Itaú vindo aí com a sua ferramenta de aplicativo light e o normal do celular. E aí, em quarto, briga esses dois bancos finais aí, que seria o Bradesco e a Caixa. Nesse esquisito de aplicativo aí. Agora, nos bancos digitais, eu vejo o Banco Original um pouco mais avançado na sua ferramenta também. Porque pelo Banco Original, você faz bastante coisa com o aplicativo e chat também pelo celular. Então, desses bancos digitais, eu considero o Banco Original o melhor aí na ferramenta aplicativa. E depois, o Banco Inter em seguida, os bancos digitais. E no geral, no geral, eu acredito aí que o Banco do Brasil bate todos esses aí no aplicativo. Porque quem tem, sabe o que eu estou falando, que o aplicativo do Banco do Brasil é muito bom. Apesar de eu não usar muito a ferramenta do Banco do Brasil, quando você entra aqui no site no aplicativo, você vê tanta coisa que pode ser feita que eu vejo ele disparado na frente dos bancos digitais. E também dos bancos tradicionais. E aí, em seguida, eu colocaria o Banco Original abaixo do Banco do Brasil. E depois eu colocaria ainda o Banco Santander e depois o Inter. Porque o Banco Inter não tem muito o que fazer pelo aplicativo. É tudo coisa básica, simples, porque eles têm poucas ferramentas também para o celular. Então, o Banco do Brasil eu considero o número um aí. Se vocês também concordam, façam comentário aí embaixo do vídeo. E eles têm aí uma... o Banco do Brasil cada vez mais está se aperfeiçoando cada vez mais, trazendo novidades para o aplicativo. Então, quem tem conta com eles sempre está recebendo novidades. Então, os bancos, eles vêm cada vez mais melhorando a sua performance no aplicativo de celular. Então, vamos torcer que em 2018 apareçam coisas novas para a gente acompanhar. Tá certo? Vamos para os abraços, então? Esse foi o vídeo de hoje referente qual é o melhor aplicativo de celular. O abraço de hoje vai o pessoal de João Pessoa. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal aí de Manaus. Um grande abraço para todos vocês de Manaus, que estão ligadinhos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O pessoal aí também, o pessoal aí de Cochim, Mato Grosso do Sul. E o pessoal de aqui da UANA também, está ligadinho aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!